Música Enquanto o fone vai topando, vai gemido Vou mandando, vou deslizando, vou sofrer pra ela só E nem me dá pra que nós tá se conversando E nossa mão vai lamentando, tá que coisa mais pior Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Eu disse, todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Só fico triste quando o dia conhece Vai, meu Deus, se eu pudesse, eu gosto de separação Pra lá viver, em balada, sangue, suga, na sua mão É de mais briga, do que é só que eles vão Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Numa sala de negócio Todo tempo, quando eu vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho, não vai sair a lhe ver pouco Amém Amém